No estilo. E aí? Vamos nós. Caraca, hein? Conhece o destilo? Indianas Ademir e Canop. Salve, salve, galera. Partiu para mais uma. Mais uma. Amanhecemos e a Piaí. Eita. Já está seguindo ele? Não? Então aí. Três motivos para você seguir nosso Mano Feijas. Três razões para você seguir nosso amigo Feijas no Instagram. Primeira, hard flip. Segunda, 360 flip. Terceira e última, nori flip like a boss. Gostou? Segue lá. Arroba Feijas com dois S. Dois S estão. Com dois S. Segue lá. Aí, Volta Redonda está em casa. Bom dia. Bom dia. E aí? Bom dia. Descate, Juninho. Saguão. Certo, família. Mais uma vez. É isso. Fizemos uma boa viagem ontem. Teve algumas paradas que aconteceram que saíram do nosso controle, como sempre. Um breve resumo aqui. Tá rolando já a porradaria aqui, ó. Não, na moral, mano. Estou me superando. O maluco chegou do nada com a moto e falou assim, tem gasolina aí? Ninguém conhece ele. Eu tenho certeza que o bolo... E é isso. Agora a gente está aqui no nosso primeiro dia. Dia bonito pra carai. Sei que está fazendo calor e a noite frio. E só isso que eu sei. Mais uma day life. Vira, vira homem, caralho. Porra, vamos tomar pinga o corotinho e tamo na atividade? Sweet Big Spin. E se der um plus, Sweet Rio Big Spin. Que maria! Ou seja, a gente estava aqui filmando e teve acidente de carro. E aí, Marta, dá o papo. Qual a missão? A missão agora é na rádio. Na rádio? Na tua rádio, tua rádio. É mesmo? Boca Torf. E aí, Marta, dá o papo. Boca Torf. 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 E aí, fortalecemos no sorvete, hein? Rola da gente pular agora o carrinho, de manobra? Pular com o skate por cima, pode? Bora? É difícil pular com o skate por cima. Não, não, eu pulo. Ele pula. Ele pula? É difícil pra gente, olha o tamanho dele. Vamos botar ele pro meio da rua. Uma tentativa só. Cada erro a gente compra um picolé. Eu gosto nem assim, ó. Beleza? Aí, ó. Olha lá. Aí, viu? Vamos aí. Cada erro a gente compra um picolé. Vai, vai. Foi, foi, foi. É, olha o challenge, sorvete. E aí? E aí? Aprovado? Tudo bem, por favor. A gente foi convidado na rádio, mas a gente quer aproveitar antes pra apresentar aqui a Márcia, ela que trouxe a gente pra cá. A gente já tá trocando ideia há mais ou menos uns dois anos. E valeu, muito obrigado. Fala aí, qual foi o Corre? Eu agradeço. O Corre foi o seguinte, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Turismo, né? E expliquei pra eles a importância do turismo de lazer. Porque a gente mora na região pobre do estado de São Paulo. A juventude aqui não tem muita opção. Então, a gente tem que investir no turismo com o dinheiro circular dentro do município. E a festa do skate é uma festa que o turista vem pra cá e fica o dinheiro circulando aqui. E a Secretaria de Turismo, as pessoas tiveram essa visão, né, do turismo do lazer e eles me deram todo o apoio pra eu estar podendo trazer vocês. Então, eu tenho que agradecer a eles, né, ao prefeito, senão eu não tinha conseguido trazer vocês aqui. É ali? Uhum. Eu tô falando lindo. Aproveitar que a gente tá aguardando a nossa vez na rádio, né? Juninho vai aplicar uma manobra. Back to back. Vida de youtuber é foda, não é fácil, galera. A gente fica tanto tempo atrás das câmeras que a gente quase não anda. A minha desculpa dessa vez não é o joelho, mano. É a lombar que quebrou. Juninho Challenge, Sweet Hill Big Spin. Sweet Big Spin e se der um plus, Sweet Hill Big Spin. Nossa, mano. É, eu tô falando que só acontece isso aqui. O que que houve? Vai lá ver. Só acontece essas coisinhas aqui aí. Pesquita, pesquita. Vai lá, vai lá. Ou seja, a gente tava aqui filmando e teve acidente de carro. Foi só um beijinho, foi só um beijinho. Só um beijinho, só. Acontece, acontece. Isso é o dono? Não sei. Não sei. Não vou nem ficar aqui. Eu não falo, tô chegando. Falando que você atrai os bagulho. Falando que você atrai os bagulho. Eu quero andar de skate, mas quando eu vou andar, até acidente acontece, mano. É bom pra rádio, vai. É bom pra rádio. Vamos, a gente já volta. Juninho, vai ter que acertar esse challenge aí, ó. Vamos embora. Não, vai ter hoje, vai ter. Vamos entrar. Oba. E aí, tranquilo? Bem. Oba. E aí, tudo bem? Bem certinho. Nossa primeira vez na rádio. Olha, tô até emocionado na musiquinha. E aí, tudo bem? Tudo bom? Você é o diretor aqui? Sou o diretor do programa Cidade em Destaque. Quantos anos temos já? A rádio já tem 25. No programa já tem 13 ou 14. Acho que é 14 anos. Caraca. Nós já estamos várias vezes, os escapistas que vieram aqui, junto com a Márcia. E tudo que é bom para o esporte, nós estamos à disposição. É. O trabalho dela é bom, então. Aprovado? Aprovado. É um prazer. Almoçada, tranquilão. E nós vamos sequência aqui na programação. Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio, o pessoal que realmente vai... Olha, quem for ali na área de lazer, esse final de semana, sabadão, domingo, vai ficar arrepiado com as manobras que vão acontecer. Manobras para quem curte o skate e para quem curte o esporte com ação, com movimento. Realmente, tudo de bom nesse final de semana ali com o pessoal do skate. Oi. Seu nome? Ademar Lucas. Boa tarde. Ademar Lucas. Daí que veio o Ademáfia. É. É, na verdade, eu ando de skate há 15 anos, estou do Rio de Janeiro. E por dificuldade de poder mostrar o que estava acontecendo também lá na cidade, eu comecei, aproveitei que eu tinha câmera e comecei a fazer uns vídeos para mostrar quem eram os caras que estavam andando, mostrando as coisas que estavam acontecendo ali na cena do skate e da cultura urbana do Rio. E aí a gente já fazia isso, mas não tinha o nome. Até que um dia que um camarada falou Ademáfia. Aí eu, perfeito, vamos usar esse nome, já que eu estou sempre com a galera e tudo mais. É uma máfia do bem que vai fazer as coisas acontecerem. Então, a gente ficou retratando as coisas que aconteciam no Rio e a partir do tempo foi se expandindo, né? A gente começou a colocar os vídeos no YouTube, a galera começou a curtir, por causa do lifestyle do skate, do lifestyle do Rio. E hoje em dia a gente tem quase 150 mil inscritos. A gente já viajou vários lugares do Brasil, inclusive a gente já fez uma viagem para a Europa para mostrar um pouco da cultura de lá. E justamente essa conversa com o skate, né, que é uma língua universal, a gente chega em qualquer lugar, tá lendo de skate, é a mesma língua e a comunicação já é direta. Ah, tem uma galera aqui. Esse aqui é o narrador, ele vem narrar para mim. Ali atrás, esse aqui é o... Vira, vira homem, caralho, porra, vamos tomar pinga o corotinho e tamo na atividade. Vamos que o som não pode parar, é um carrinho também, tem que andar. Cê tá ligado, moleque, qual é que é? O bagulho corote pode, pra que nós... Obrigado aí a todo mundo, inclusive a rádio por estar recebendo espaço aí, receber a gente. A gente queria mandar uma mensagem para um amigo nosso, que ele estava vindo para cá e a gente não sabe para onde ele foi. Posso mandar aqui a mensagem para ele? Manda aí. Ouça qual o outro que você tá? Ele é menor. Tá, então, quem é o Bila, então, da galera? Vai, cara. É o Bila ali, ó. Você falou que o Bila, é o Bila aí também. Quem é o Bila? Vai, Bila. Bila? Bila, Bila, homem. Então, quem é o Bila, vai. Ah, no quê? Não, vamos ver se vai desviar quem é o Bila. Para gerar aqui na parede, aí. Para gerar na parede aí. Ela vai, ela vai. Vai reconhecer. Aqui. O que é o Bila? Aqui, vê daqui. Ah, Luquinha, para, eu não vou falar nada. Vai. Vai, Márcia. Ô, Márcia, vai, Márcia. Quem é o Bila? Quem é o Bila? Eu não sei. Aquele rango na escola, né, pai? A gente veio na van escolar, agora vamos almoçar na escola? Isso é um sinal que a gente tem que estudar mais, hein? Partiu. Partiu. Ah, moleque. Olá. Chegamos na ponte. Vem, boa tarde. Isso, hein, tesouro. Certo, é, mano. Coé, você tem larica? Certo, é, mano. É, pausa para o amor. Prato do dia. Arroz. Arroz carreteiro. Feijão carreteiro. Salsicha ao molho. E frango frito. Feijão carreteiro. Eita! Ah, 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 ah. Oi, Tere. Aiga cheia, aproveita que a barriga ainda tá cheia. Bila, bila, homem. Caralho, aqueles caras que vem no WhatsApp. Aquele vídeo do WhatsApp, diabo. Cadê, barriga,ира ou acho que o Rafão. , Parolho, fui com Teen Fleet, em cima do seu e o Rabo do seu e soube. É isso mesmo. Viu? Em cima do seu rabo. Em cima do seu rabo. Em cima do seu rabo. Gasco, fico. Aus ascous. Tornado chegou até o Brasil! Eita, amor! Ventania tá carregando a gente! Baixo da batoninha, galera! Tornado! Não dá! Só na esquerda vive o ombro! Pra quem não tá ligado, galera, a Piaí... Não façam isso em casa! A Piaí é conhecida por... As cachoeiras, pela natureza... Tem umas grutas também... É uma cidade turística... Então assim, o skate é um plus! E a gente nessa trip vai tentar... Tanto mostrar a cena do skate, Tanto mostrar um pouco da cidade também! A Piaí é muito style, cara! Já faz... Esse é o meu nono ano aqui... Que eu encosto nos eventos da Márcia... E tipo, sempre muito bom! Primeira vez que eu vim visitar esses lugares aqui... Porque sempre é correria de campeonato e tal... Vindo com a galera aí... Com a The Mafia... Já tá rolando uma trip aí legal! E é o seguinte, cara... Tipo, mano... Dessa vez o bagulho tá muito tenso! Tá só risada! E a gente nem começou ainda a conhecer os lugares... Porque aqui, mano... É só... Tem a cena do skate que a gente vai mostrar... Mas também... É uma cidade turística, né mano? Tem as grutas... Tem as cachoeiras... A parte da natureza aqui é foda! E é isso! Vamos aproveitar o máximo que a gente puder! Valeu! A Piaí! A Piaí! Ô meu Deus! Obrigado! Olha aí! Quanto isso... Tá rolando aqui... Tira o alvo! Pode falar, Marcos! Tira o alvo! Quem tá ganhando aí! Caralho! Tá empatado, hein! Tira o alvo! Você respeita! Tira o alvo! Tira o alvo! Tira o alvo! O que você achando do Bela aí no estiringa? Muito sem jeito, tá calmo! Não é que é mole! Tem que ser com o alvo aqui embaixo! Aí, ó... Valendo o seu like aí! Sua inscrição no canal! Aplica, né mano! Aí, ó... O que você fez? Ó, tem nego roubando minha pedra! Aê! Olha o pô! Segura, bandido! Tá doido! Salve, Ademar Filha! Matheus, estou aqui na pista de skate com a Demar aqui, realizando meu sonho, né, conhecendo a Demar. Valeu, é nóis. Um abraço aí, Matheus. Chegamos, né, bichinha? Cessou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.